José Carlos Araújo Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. O que o Flamengo, Vasco e o Botafogo vão fazer para jogar amanhã? O preparativo de hoje, o apronto de hoje, o Fluminense entra em campo na quinta-feira. O América também joga amanhã. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, que é o goleiro do América, Felipe. Vocês viram o jogo do Vasco contra o América? Ele foi um dos destaques e vai contar também a sua história. Mas eu começo com o primeiro destaque do Wilson Pimentel, repórter da Rádio Tupi. Boa tarde, José Carlos. Um forte abraço a você e os amigos em casa do SBT Esporte Rio. Diego Souza está regularizado, treinou na manhã de hoje nas Laranjeiras entre os titulares e vai fazer a reestrenha dele pelo Fluminense quinta-feira contra o Madureira, José Carlos. O Carnaval também está presente aqui. Ele tem um fôlego tremendo, acompanhou o desfile do domingo, o desfile da segunda-feira. Viu as fofó, quem está pegando quem. E ele está aqui para dar o destaque do Carnaval. O Daniel Pena Firme. Entregou cada uma ontem, hein? Pô, rapazes, vamos entregar hoje de novo. Olha aqui, situação é a seguinte, tinha um camarote lá no Marquês Sapucaí, que o pessoal do buffet resolveu fazer uma viagem pelo mundo da comida. Aí tinham quatro mesas, uma com comida japonesa lá, sushi para burro, uma com comida alemã, negócio de salsichão, chucrute, não sei o que lá. Outra mesa com comida árabe e uma quarta mesa que estava impossível de chegar perto, porque era gente para burro. Gente na base da curiosidade jornalística foi lá. Vai por aqui, vai por ali. Sabe o que estavam servindo, José Carlos? Picadinho de alcatra com farofa de banana. Comida brasileira deu de 10 a 0 no camarote. Ele é goleiro do América e por isso está aqui hoje para mostrar. Não teve treinamento hoje? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, José Carlos. Boa tarde a todos aqui. Bom, hoje a gente vai treinar às 17 horas, visando o confronto de amanhã. Então, deu tempo de vir aqui fazer uma participação rapidinho. Mas daqui a pouco eu já estou lá em Edson Passos treinando novamente. Eu ali no corredor perguntei para o Felipe, vem cá, você começou na básica? De onde você veio? É, eu sou de São Paulo, passei seis anos na base do Corinthians, fiz a base inteira lá. Estou aqui no Rio desde 2010, no Aldax hoje. E aí já rodei alguns times, mas no América estou indo para o terceiro ano seguido. Tudo bem, graças a Deus, consegui um acesso ano passado. Estamos disputando a primeira divisão esse ano. Olha que o Vasco ganhou fácil do América, mas o América no segundo tempo deu um calor tremendo e me impressionou um jogador que é reserva, chamado Leandro, camisa 18. Quando entrou, fez um gol, botou uma bola no travessão. Ele é sempre assim, Felipe? É, desde o ano passado nós enfrentamos eles na Copa Rio. Ele jogava no Rio São Paulo. É um menino que chegou, muito acanhado, muito quietinho, mas vem trabalhando bastante aí nos treinos para que possam entrar nos jogos. E no jogo do Vasco ele foi muito bem. E espero que ele possa ajudar a gente bastante aí na primeira divisão. O Galinho é apaixonado pelo carnaval. Todo ano ele pinta na Sapucaí. Ídolo do Flamengo caiu na folia e sambou na avenida. Mas antes ele bateu um papo com o Daniel Pena Firme, que estava lá só de butuca. Vai lá, Daniel! Depois de Guerreiro e Emerson Sheik marcaram presença na Sapucaí, Zico abrilhantou o camarote no segundo dia de desfiles das escolas de samba do Rio. O Galinho de Quintino bateu um papo descontraído com o repórter Daniel Pena Firme. Nós temos muito em comum. Eu sei bater falta tão bem quanto você. Que bom, né? O ídolo do Flamengo falou sobre a polêmica Liga Sul-Minas-Rio e o Campeonato Carioca. Eu sou o primeiro totalmente favorável à Liga. Eu acho que é um passo à frente que o futebol está dando. Sempre fui um defensor do Carioca, mas não nesse formato onde você joga 10, 11 jogos necessitários. Questionado sobre o atual time do Flamengo, Zico defendeu o técnico Muricy Ramalho. O time do Flamengo tem grandes jogadores. E o Muricy é competente para procurar resolver os problemas da zaga, do meio-campo, do ataque, do gol. É um time completo. Antes de entrar na avenida pela Imperatriz da Poudinense, o Galinho mostrou o bom humor. Hoje, então, o Galo vai sair novamente da Imperatriz homenageando os filhos de Francisco. Seria o Galo de Francisco. É verdade. O Flamengo joga com a Portuguesa amanhã às 9h45 da noite em Volta Redonda. E vai ter estreia, né, o Wilson Pimentel? Exatamente, Zé Carlos. E a expectativa é toda em torno do Mancoejo, novo camisa 10 do Flamengo. Agora, o grande detalhe nessa história toda é que o técnico Muricy Ramalho vai ter um pouquinho de trabalho para armar o chamado time ideal para o clássico contra o Vasco. Vai ser um pré-vestibular para o argentino e, quem sabe, o Coelhar jogando contra o Vasco no domingo em São Januário. Aí o colombiano já estaria já regularizado. Olha, antigamente, dizia assim, o time de menor, o clube de menor investimento, ele tem mais tempo para se preparar para o Campeonato Carioca. O que a gente viu nesse Campeonato Carioca é que o clube, o time que mais me impressionou foi o América pelo conjunto, pelo Ricardo Cruz como treinador, sabendo montar. A gente vê que tem dedo do treinador ali. Quanto tempo vocês estão treinando com esse time, Felipe? Desde o dia 4 de dezembro a gente se apresentou para iniciar a preparação para esse campeonato. 4 de dezembro. Chegou muita gente nova depois, durante esse período ou não? Não. Tinha o mesmo grupo? Basicamente ficou o mesmo grupo que a gente disputou o Campeonato da Série B, depois do acerto disputamos a Copa Rio e aí depois disso chegaram apenas 7, 8 contratações e aí o Ricardo fez poucas alterações e isso ajuda bastante, né? Ter uma base formada já das competições passadas. Olha, quando o América disputava os grandes clássicos, como o grande equipe, como o Bangu também, como o time grande, a gente sempre dizia que o América era o segundo clube de todo o torcedor carioca. O cara era Flamengo, mas era também América. Esse carinho continua havendo. Você sente isso também por parte da galera? Olha, sinto bastante. É um carinho que a gente recebe muito grande de todos os torcedores, de todos os times. A gente anda na rua, o pessoal fala, pô, que bom que o América está voltando, espero que continue e a gente espera lá fazer um bom trabalho para que aumente ainda mais os torcedores aí do América. Tá vendo? Treinando, inclusive, durante o Carnaval. Daniel Pena Fêmea, tinha algum jogador escondido lá? Ontem de novo? Tinha, tinha. Tinha, ele não estava escondido. No domingo você teve um que você entregou aí. É, exatamente. Tinha o pastor, aleluia, não podia. Não queria aparecer por causa do pastor. Ontem, o jogador nem estava escondido não, estava lá tranquilo no camarote, apontei o microfone, correu, vou entrevistar. Aí entra o assessor de imprensa, Zé Carlos, na frente do microfone, com peito de aço, assim. Para tudo, para tudo. Com o Zico, ele chegou, conversou. Não tem assessor de imprensa, não tem lá. Esse aí é mais famoso que o Zico? Claro que não. O jogador aqui, é até um bom jogador, está no clube dele. Agora entrega o clube, não entrega o jogo, mas entrega o clube. Não posso falar, está no clube dele já há algum tempo. Mas não é titular. Não, não é titular. Atualmente já teve machucado há um bom tempo e tal, enfim. Aí voltou. Aí entra o assessor na frente dele com peito de aço, tipo o super-homem. Pá! Não vai entrevistá-lo, não. Por favor, vire a sua câmera para lá. Ele está num momento de lazer, você tem que respeitar isso. E com o Zico, a gente chegou lá no Zico, entrevistou, falou sem assessor, sem polícia, sem bombeiro do lado. É brincadeira. Falta humildade a esses caras. Esses caras não são nada, eles não chegam nem nos pés, nem no chulé dos jogadores antigamente e tem uma marra do cacete, pelo amor de Deus. Olha, eu vou contar uma história durante um congresso, Futcom, que o Parreira promoveu durante nove anos aqui no Rio de Janeiro. O Dunga, quando técnico da seleção brasileira, tinha combinado com o Deni Menezes, que após a palestra dele, daria uma entrevista exclusiva para o Deni. Aí acabou a palestra e o Deni foi para ele. Aí, não, 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 eu estou apressado, eu vou para o aeroporto pegar avião. Aí eu disse, o Deni, então me desculpe, porque foi o Pelé que me acostumou assim. Ou seja, Pelé que acostumou o Deni a marcar o horário e dar entrevista. Olha aqui, tem mais novidade para você. O Super Bowl é o evento esportivo de maior audiência na TV americana e está ganhando público também aqui no Brasil. Prova disso é que Neymar entrou nos comerciais do evento, que são os mais caros do mundo. No vídeo de uma rede de fast-foot amiscana, o craque brasileiro disse que o nosso futebol é o verdadeiro futebol. Olha o comercial aí. O intervalo mais caro no mundo é nessa competição aí. E está crescendo. E o americano é malandro, né? Botou o Neymar para quê? Para pegar também o público brasileiro que sabe que está se amarrando aos pouquinhos, né, Felipe? Eu gosto bastante do futebol americano, acompanho bastante, acompanho aí o Super Bowl. Acho que o futebol americano vem se difundindo bastante aqui no Brasil e acredito que tem tudo para ser um esporte querido por todos aqui também. Tanto é verdade que na final agora vários cinemas, várias salas de espetáculo de cinema no Rio vendendo ingressos exatamente para assistir essa finalista, né? Pois é. E faz sucesso, Zé Carlos. Casa cheia. Casa cheia, faz sucesso porque o americano, além de saber se vender muito bem, o americano é muito sério na administração dos seus produtos comerciais. Lá não tem Ricardo Teixeira, lá não tem CBF, lá não tem Federação Carioca, lá não tem Rubens Lopes. Então é óbvio que faz sucesso, um sucesso danado, o Super Bowl. E faz muito sucesso com alguns jogadores, principalmente o Gundo Fluminense, gosta muito do Super Bowl porque ele assiste todo ano porque ele pensa que a bola é oval, né? Então por isso que ele assiste para se inspirar, ele acha que a bola nossa é oval. Meu Deus, você começou a perseguição. É porque ele não joga no seu time, é porque ele não joga no seu time, é porque ele não joga no seu time. Para de defender o Gundo do meu lado que eu vou embora. Defender o Gundo aqui eu vou embora. Para tudo que pela internet a Márcia de Realengo já mandou várias sequências de mensagem mandando beijo para o Daniel. Vai ver que ela estava lá na sapucaia, hein? Pois é, é que eu peguei tanta... Você já é recepcionista? Não, não, eu peguei tanta mulher ontem que eu sinceramente não lembro, posso ter pegado da Márcia também. Um beijo para você, meu amor, fica com Deus. Se eu não te peguei ainda, eu vou pegar um dia. Meu Deus, isso não vai dar problema. Durante o Carnaval, o teu treinador, Ricardo Cruz, chegou e disse assim, olha aí, tem que fazer isso, 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 dormir cedo, teve liberação, não teve, pode brincar, não pode, pode desfilar, teve alguma orientação? Não, na verdade nós treinamos na sexta e no sábado após a partida. No sábado teve a liberação, mas sempre com moderação. A gente só folgou no domingo, ontem já trabalhamos, já hoje também trabalhamos. A única recomendação é que podia pular, mas com a cabeça no lugar, que a gente está numa competição, então a gente tem que saber que não vai dar para curtir o Carnaval agora, que a gente vai ter que abrir mão disso para buscar os resultados lá na frente. E olha que eles vão treinar, o América vai treinar às 5 da tarde, horário solar de 4, numa terça-feira, cuja temperatura máxima está prevista de 40 graus. A previsão de hoje é 40 graus a máxima. Agora eu quero falar para você o seguinte, com a barba loira, o Marcão, o papai, com a barba loira, o Gerson, filho do seu Marcão, apareceu no treino do Fluminense, mas ainda não tem data definida para voltar aos gramados. Durante a atividade o Diego Souza trabalhou na equipe titular e olha a barba dele lá. Tudo indica que o Diego Souza vai fazer a estreia no jogo contra o Madureira, que é depois de amanhã, é na quinta-feira. Mas o Gerson, esse meio campo, já estava meio, estava caindo de produção desde que foi vendido para Roma. Voltou, agora ele vai ter que disputar a posição, não é não, Daniel? Pois é, Zé Carlos, sinceramente, não entendi até agora a volta do Gerson. O Gerson apelidado... Houve devolução de dinheiro, Daniel? Não, Zé Carlos, o contrato dele nunca foi rescindido com o Fluminense. O contrato dele... Mas teve um adiantamento que o Fluminense deu. A Roma recebeu um adiantamento para o Fluminense liberá-lo de forma imediata. Ele foi. Só que ele se recusou em jogar no clube da segunda divisão do futebol italiano, porque ia perder visibilidade, ia ficar fora do radar da CDF por causa das Olimpíadas. Mas já tinha um número de estrangeiros. Número de estrangeiros e ele é um jogador que não é comunitário, né? E por isso houve essa devolução. Agora, pô, bola fora do Gerson, né? Tem a bola redondinha, joga direitinho, é talento, é craque. Agora, meu amigo, essa barbicha aí, cara, pô, bola fora, né? Olha, ontem a gente mostrou aqui o Aslan, aquele zagueiro do Vasco com cabelo prateado. Hoje, a gente mostra o Gerson com barba doirada. Tem alguém diferente, colorido lá no América, Felipe? Não, não, lá o pessoal adota a moda mais certinha. Só o que mais, assim, foi isso eu que tinha uma barba um pouquinho maior, mas agora a paradinha tá bom assim. O Diego tá me lembrando aqui, imagina no tempo do Tele Santana. Tele chamava, meu filho, vem cá. Aí dá um conselho pra ele. Eu me lembro de uma vez o Palinha, que era um meio atacante do São Paulo, o Palinha comprou um carro bonito pra caramba, caríssimo. Aí o vendedor tava lá, tinha trocado o carro do Palinha. Aí o Tele chamou o Palinha num canto, vem cá, meu filho, você já comprou uma casa? Já comprou um apartamento pra sua família? Ele disse, não. Então devolve esse carro pra esse cara. Chamou o corretor lá, o agenciador, devolve dinheiro pra ele. E fez devolver pra dar entrada num apartamento. Quer dizer, a cabeça do jogador nessa oportunidade, o Tele se irritava com isso. E o Tele, quando treinador do Atlético Mineiro, do São Paulo, ele morava na concentração. O que permitia viver o dia a dia dos jogadores. Não se isolava. Conheceu bem o Tele, né, o Pimentel? Diferenciado, né, Zé Carlos? Uma pessoa fantástica. Agora, não é todo mundo que tem esse tipo de conduta, né? Infelizmente, a maioria dos jogadores de futebol, espero que não seja o seu caso, Felipe, quando pega o primeiro salário milionário, que é assim, cheio de pulseira, anelzão, cordão, mete aquele moicano, carro importado. Aí, no dia anterior, no treino, dava entrevista, falava com todo mundo, e depois já quer passar por cima e meter o pé porque vai pra balada. Futebol moderno, né, Zé Carlos? Olha aqui, o Marcos de São Gonçalo, também pela internet, pergunta pro goleiro Felipe do América, por que que esse campeonato carioca até aqui tem a pior média dos estaduais do Brasil? A que você atribui? Olha, eu acho que a crise que o país vem vivendo ajuda nesse sentido, mas também, eu acho que desde o ano passado, com toda aquela polêmica que o Fred falou pra acabar o campeonato carioca, e com essa liga também, eu acho que isso deu uma desvalorizada um pouco no campeonato, mas a gente tem que viver disso, os clubes de menor investimento dependem muito desse campeonato, então, diante disso, até convoca a torcida americana pra que possa comparecer em todos os jogos, porque a gente depende muito desse campeonato, a nossa vida é esse campeonato. Se pros grandes tem brasileiro ou outra, ou liga, pra gente não tem nada disso, então, pra gente é como se fosse uma Copa do Mundo mesmo. O Marlon Serena é da MP Esporte, tô mandando um abraço pra você aí, acho que é teu amigão. O Pimentel, diga uma coisa, falta de estádio, não tem Engenhão, não tem Maracanã, só tem São Januário, e os clubes, por exemplo, Fla-Flu vai ser em Brasília, os grandes clássicos, o Fasco Flamengo vai ser domingo em São Januário, mas tem uma limitação de público, isso aí também não pesa nessa média, e a falta de motivação, eu gosto de campeonato, quando começa com um grande clássico, o campo tem que virar tradição, como era antigamente, tornei início e depois começava com o campeão do ano passado, com o vice-campeão, pelo menos quando tinha estádio, agora não tem, não adianta. Zé Carlos, infelizmente, a casa do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, é o estádio do Maracanã, ponto final. Agora, o Botafogo, por exemplo, teve todo o tempo do mundo, e a culpa, para deixar bem claro, não é do Carlos Eduardo Pereira, e sim do antigo presidente. Desde que o Botafogo assumiu o Engenhão, já sabia quando teria que entregar o estádio para o Comitê Olímpico Internacional, para ele ser preparado para a disputa dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O Maracanã, mesma coisa, e ninguém se preparou, o Vasco tem a casa dele, legal. Agora, o Botafogo teve todo o tempo do mundo para preparar o Caio Martins, o Flamengo teve todo o tempo do mundo para fazer uma parceria, de repente, com o próprio América, para revitalizar o estádio jurídico Coutinho, o Fluminense também teve todo o tempo do mundo para fazer parceria com a Prefeitura de Macaé, por exemplo, para poder investir no estádio e fazer daquele estádio lá o Morcizão, verdadeiro Caldeirão. Agora, os clubes não se prepararam, não pensaram na questão de estrutura, não pensaram na questão de logística, e agora é muito fácil chegar e descer o pau na federação, porque está marcando um jogo em São Jornário, bota um jogo fora do Rio e aí dá a brecha para a realização de um clássico em Brasília. O campeonato é carioca, não é campeonato candango. E tem um detalhe também que os chamados clubes pequenos, eles caíram nível em relação a muitos anos atrás. Quando você tinha o Laria, o Madureira com times mais fortes e jogando em casa, eles faziam... Só para a América. América mesmo, mas o América foi time grande, hoje é clube grande, inclusive bem administrado com o Léo Almada, com o Marco Antônio Teixeira, a gente vê que está profissionalizando. Falar do Botafogo, olha aqui, o Botafogo pega o Macaé amanhã, quarta-feira de cinzas, e o Lízio deve entrar como titular da equipe. No treino, o Ricardo Gomes pediu atenção às bolas aéreas, porque o Botafogo sofreu três gols no campeonato, todos os gols foram com essa bola aérea. É vacilão? É vacilão, é muito vacilão, o Botafogo tem que acertar esse time. Vale lembrar que para essa temporada não pode ter o mesmo comportamento, por vezes sonolento, por vezes meio indolente, que teve no campeonato da Série B. Agora, é uma boa a entrada do Lízio, eu acho que vai dar um pouco mais de toque de qualidade ali, naquela transição para o ataque do Botafogo. Olha aqui, Elva pergunta para o Filipe, o que você acha desse fechamento do Maracanã, do Engenhão, como é que faz falta para o jogador, por exemplo, você preferia estar jogando no Maracanã, um clássico, por exemplo, com o Vasco? É claro que todo jogador sonha em ficar atuando bastante tempo nesses estádios maiores. O América tem um estádio, o que poucos times têm, lá a gente pode receber os grandes clássicos, como foi com o Vasco, então acho que isso para o América não faz tanta diferença no sentido de mando de campo, mas é claro que no fator de visitante, é claro que a gente queria jogar nesses estádios e infelizmente com a Olimpíada aí a gente não vai conseguir. Um abraço para a tia Ruth, torcedora símbolo do América e uma figura humana extraordinária. Daniel, você que esteve domingo e segunda na Sapucaí, quem ganha o Carnaval? No domingo você separou duas. Beija-Flor e o Nils da Tijuca. E ontem? Ontem eu separo três, as três últimas que desfilaram, a Portela, a Imperatriz Leopoldinense e a Mangueira, com ligeira vantagem para a Portela e também para a Mangueira. Esperava-se muito do Salgueiro, fez um desfile realmente muito bacana, mas passou com uma alegoria completamente às escuras e isso perde muito ponto a escola. Mesmo assim o Carnaval foi muito equilibrado, agora está na mão dos jurados. A Mangueira já faturou o estandarte de ouro, merecido por sinal. Será que vem para título de novo? Uma de bastidor daquele que você não precisa revelar nome, mas entrega. Olha aqui, a guerra lá do clã do Zezé de Camargo. A imprensa também provoca para burro, né? O pessoal foi lá entrevistar as filhas do Zezé de Camargo, que estavam com a Zilu, a ex-mulher dele. E falaram para ela, escuta, a namorada Graciele, namorada do teu pai, vem aí. E vocês têm o que a dizer? As meninas disseram, não, porque eu só tenho a dizer que a minha mãe é protagonista. Aí foram fazer o quê? Leve e traz. O Graciele, a gente falou agora com as filhas do Zezé, elas disseram que a minha mãe é protagonista. E o cara, a Graciele, a namorada, num carro lá na frente, né? Isso, a Imperatriz fez uma logística danada. Veio com a Zilu pela Presidente Vargas, a Graciele veio de van ali pela Benedito Hipólito. Aí foram fazer a leve traje para a Graciele. Graciele, as filhas do Zezé disseram que você, que a mãe delas é protagonista. Aí a Graciele disse, não, é protagonista nada, a protagonista é o Zezé, ele que é o dono do desfile. Que barraco. Barraco de celebridade é bom, né, velho? É bom, negócio que só acontece na nossa casa, lá com a minha sogra, quando meu sogro esquece de botar o lixo para fora e o vizinho vem encher o saco. Então, é bom, barraco de celebridade. É verdade. Olha aqui, o Reinaldo Dumeia também pergunta pela internet para o Felipe. Por que a maioria dos goleiros prefere jogar de preto? Eu acho que é uma coisa que as próprias fornecedoras de materiais desenvolvem, né? A do América esse ano, por sinal, está muito linda. Remete aos tempos de Levin Asch, Aranha Negra. Então, acho que ficou uma coisa... O material aperfeiçoa, né? Aperfeiçoou o material, colocou um emblema prateado, com as letras prateadas. Então, ficou muito bonita. Eu acho que dá um contraste legal. O goleiro, normalmente, agora usa as cores mais chamativas. Eu prefiro uma cor mais reservada. Então, acho que o preto cai bem. E também a posição de goleiro cresceu tanto que o Brasil hoje está exportando goleiros jovens. Coisa que não acontecia antigamente, desde a introdução dos treinadores de goleiros. Começou com o Carlesso, no futebol brasileiro, evoluiu. E hoje você sabe que treinador de goleiro é uma função muito importante dentro do futebol profissional. Quem é o treinador de goleiro lá de vocês? Antigamente era o Ricardo Cruz e hoje é o William Bacana. Mandar um abraço para os dois lá. William Bacana. Eu vou pedir um rápido intervalo. Leandro Pimentel para ser treinador de goleiro lá da América. Goleiro mais vazado da história da pelada. Vou continuar com futebol e carnaval. Não sai daí, não. Você sabe que o Vasco é líder do Grupo A e fez um longo treino na academia e trabalho tático no campo. Mas Jorginho manteve aquele mistério. Toda atividade fechada para a imprensa. Ele ainda tem dúvida com a formação? Continua com aquela dúvida de Pikachu ou Matheus Pett? Eu acho que nesse momento sim, né, Zé Carlos? O time do Vasco está bem ajeitado para a disputa do Campeonato Carioca. Agora, há necessidade de se ter calma com o garoto, com o Matheus Pett, porque vai dar caldo. Agora, Jorginho, meu garoto, arma esse meio campo aí para o Pikachu e o Matheus Pett. O América encarou o Vasco e ele viu como é que o Pikachu é aquele falso ponteiro direito, não é não, Felipe? É, ele ficou. O Marlon, no primeiro tempo, teve muitas subidas. Acho que o Jorginho, explana no início, colocou o Pikachu nas costas dele. Ele deu bastante trabalho para a gente, mas o Marlon ali pela esquerda está dominando na lateral ali e conseguiu neutralizar bem. Tá, e o time do América vai surpreender, vai render mais ainda dentro do Campeonato Carioca, pelo que a gente viu até aqui. Eu quero, para se despedir, Daniel, eu quero que você entregue três quentíssimas da noite de ontem na Sapucaí. Vai lá. Três quentíssimas da noite de ontem, barraco de uma apresentadora de esporte de uma emissora concorrente aqui com um namorado. Você tem que me respeitar, blá, 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 blá. É você, você, agora é ele, eu sou ela. Você tem que me respeitar. Pera aí, calma aí. Eu estou aqui do seu lado, assim. Motivo, motivo. O cara estava olhando para a mulher que servia picolé lá no camarote. Eu esperei a mulher dele se afastar, passei por trás dele e falei, belo picolé, meu chapuca, pô, nem fala que você está dando ruim, você está dando ruim. Outra, Mônica Iosi do Video Show, disse que estava solteira, que ia para curtir e foi para curtir. Pegou o Kleber Toledo, ex da Marina Rui Barbosa, fica tudo em casa, essa celebridade, eles se pegam, né? A minha que nenhuma delas pega. E para finalizar, a menina da Fazenda olhou para o microfone nosso do SBT, falou uma entrevista que eu sou ex da Fazenda. Eu virei para ela e falei, eu não tenho o que te perguntar. Ela é, eu não sei o que você vai me perguntar. Então, muu para você. O Nelson Rubens, você que se cuide, hein? Felipe, obrigado pela presença. Bom jogo amanhã contra o Resende. Obrigado, Wilson Pimentel. Valeu, Zé Carlos, até a próxima. Bom final de carnaval. Obrigado, Daniel Pena Firme. Amanhã em plena quarta-feira de cinzas, logo depois da Isabela e Benito, novo encontro falando de futebol e também de carnaval. Boa tarde para você. Boa tarde para você. Yeah.